A mulher tem um papel muito importante na sociedade e na família. Nós devemos reconhecer que a mulher, ela representa o progresso, representa a força, representa a dedicação, mas acima de tudo, representa o amor. Porque Deus concedeu à mulher o direito de conceber a vida, através de uma gestação. Por isso e por outros motivos, quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres novas xavantinenses.